Você acredita nisso? Ah, se vocês soubessem o que a gente conversa nos intervalos. Bom, sucesso começa pelos números, a começar pelos milhões de fãs. Eu mesmo sou um deles, já falei isso aqui outras vezes. Então, sobre os palcos, ele atuou em mais de 20 espetáculos, embora só tenha 18 anos de idade. E também idealizou o musical Tom e Vinícius, que ele interpretou inclusive o Tom. Me lembro dessa história. Bom, cinema, mais de 10 longas, embora ele tenha só 9 anos. Incluindo um filme que é uma merecida homenagem à sua criação de maior sucesso, que é o Cro, que foi sua consagração lá no Finistã, por quem viveu, viu. Quem não se apaixonou pelo carismático, atrapalhado, não sei como adjetivar, que era o mordomo da Megera, Tereza Cristina, vivida pela minha amiga Cris Torlone. Enfim, o premiado ator também trabalhou em várias séries, novelas da Globo, durante mais de 15 anos. Entre elas, Anos Rebeldes, 4x4, Sabor da Paixão, City do Pica-Pau Amarelo, sem contar o remake da novela Gabriela. E na sua brilhante atuação no espetáculo teatral, Rain Man, que foi uma adaptação do filme lá do Barry Morrow, que foi um sucesso maravilhoso dos anos 80. Quem é? Você sabe. Choveu no Molhado, Marcelo Cerrado. Obrigado, meu irmão. Obrigado a você, Oni. Quatro anos depois você está de volta. E, rapaz, quanta coisa aconteceu, né? Depois que eu vim aqui, o teu programa me deu sorte. Tem que pensar assim, né? Você sabe que eu tinha um amigo que me levava para todos os cantos porque achava que eu dava sorte para ele. Estou falando sério. Essa coisa do sucesso, uma vez eu estava dando uma entrevista, acho que foi para a Marília Gabriela, não sei, ela perguntou, ela falou que, sabe que 90% das pessoas que acontecem uma coisa bacana na vida, assim, falam do fator sorte. E é verdade. A sorte é uma coisa que, sabe aquela coisa, no momento certo, na hora certa, você está preparado para aquilo. Aí, de repente, toca um telefonema, mas um telefonema, ele toca por uma questão de um trabalho, né? Assim, cada vez mais, Rony. Eu estava na estreia do, pré-estreia do Rio I Love, que estreou ontem, ontem. Fala dele, vai. Vou falar dele, mas eu lembrei de uma coisa muito certa. Eu estava assim com um diretor do meu lado, um gringo, aí estava um outro, estava gente assim, de dispares, assim, pessoas bem diferentes. Falando do trabalho, eu falei, pô, não adianta nada logo, não adianta você fazer não sei o quê. É o trabalho, cara. É o trabalho. Você tem na tua força, na tua vida, é o teu trabalho. É o que você faz aqui, né? Que faz com que as pessoas queiram vir aqui conversar com você. Não adianta nada disso. É o trabalho. O trabalho é que faz com que você mova para alguma coisa que vai dar um resultado depois, né? Mas o fator sorte é uma coisa, eu acho que fundamental, assim, na vida de todo mundo, né? Eu também acho. Você não acha? Acho. Posso fazer um agradecimento? Se quiser. Primeiro, formal. Formal é, agradeço a Rede Globo de televisão por ter liberado o seu astro para que estivesse conosco. Segundo, Bárbara, você é Bárbara, meu amigo. Bárbara Lafetá, minha queridinha, muito obrigado por liberar o seu grande astro para que estivesse conosco aqui hoje. Você conheceu a Bárbara já? Não, ainda não. Mas imagina. Um beijo para ela. Um beijo para você, Bárbara, mais uma vez. Eu falo como se fosse a minha íntima e querida amiga. Essa amizade com o André Dias começou assim. Foi, foi. O Andrezinho Dias, tanto falar dele, liberar todo mundo para mim. Quando eu conheci o André, pô, era, ô, bro, já era uma coisa de... Já era amigo, assim. Amigo. Eu estava falando com você, antes de nós entrarmos no ar, do stand-up que você estava fazendo aqui no Renaissance. Que é um sucesso monumental. Eu estou no Teatro Renaissance todo sábado, meia-noite. Um horário que o Sérgio Malandro estava, né? O sucesso. Você tem uma ideia, sexta-feira tem lá o Comédia ao vivo que está... É o que temos para hoje? É o que temos para hoje. Não tem muito aquela... O que temos para hoje é uma expressão que você usa para vários... Uma vez eu vi um cara que estava dirigindo o meu carro, quebrou o carro do cara, estava no fusquinha ferrado. Eu falei, meu irmão, tira o carro daí. Ele falou, meu irmão, é o que temos para hoje. Então, isso é uma expressão que as pessoas usam. É verdade. Não, no Rio fala muito isso. Muito, muito, muito. É o que temos para hoje. E, na verdade, meu stand-up é um stand-up meio, porque eu tenho o gigante Léo. É, o Léo sempre falou dele, que é um geninho. Ele é incrível. Ele ganha um prêmio multishow de Melhor Comediante, ele faz stand-up direto. Aí tem umas cenas... Olha, tem umas cenas... Eu falo... O que eu falo, Rony? Eu falo da internet. Eu falo da obsessão do ser humano pela internet, por esse aparelhinho aqui. Está ficando doente essa coisa. Que é uma doença, né? E eu... Sabe como é que começa o espetáculo? Começa o espetáculo falando... Olha, e as pessoas rindo que eu falo disso, porque você estava num... A tragédia do Eduardo Campos, que aconteceu... Sim. As pessoas passando no velório e fazendo selfie do caixão. Eu vi, eu vi. Ainda pedindo para a viúva. Não chora, não. Espera aí, fica aqui, fica aqui. Entendeu? O horror. Eu acho um horror. Então, assim, isso é uma loucura, entendeu? O ser humano, ele passou... Mas, ao mesmo tempo, assim... Um amigo meu, uma vez, foi fazer um jantar luz de vela para a mulher. Isso é verdade. E a mulher chegou em casa e falou... Amor, maravilha a mesa que você botou, poxa. Mas, cadê a vela? Eu falei, eu não precisei comprar a vela, porque eu tenho um aplicativo de vela. Como vocês podem ver... Olha o aplicativo, dá uma olhada aqui. É um aplicativo de vela. Corta para o... Consegue dar um close aqui? Vai dar aqui, olha aqui, olha. Aqui nessa? É. Olha o aplicativo de vela, gente. É uma vela, velho. É uma vela. Olha isso, ainda balança. Beleza. Então, você vê, o ser humano está completamente louco com isso. Nos ajuda, claro, em muita coisa. Você dá um search, você procura milhões de coisas. Mas, ao mesmo tempo... Ah, não vira doença isso. Ele nos oprime. Doença, doença. No teatro eu falo, as pessoas que vejam aquela luzinha acesa, né? Falei, vamos desligar o celular. Não consegue desligar o celular. Precisa ficar com o celular aqui assim. É verdade. É verdade. Bom, é o que temos para hoje. Está aqui no Teatro Renaissance, que é um teatro impecável. É, muito legal. Aqui na Alameda Santos, pertinho da gente. O número é Alameda Santos 22333, no hotel. Uma relação assim mesmo. Começa às 23h59. Isso. Contemporada. Já expliquei inúmeras vezes o que é 23h59. E está até o dia 29 de novembro. De novembro. Mas, se Deus quiser, vai ficar mais tempo também, né? A gente quer ficar mais tempo. Bom, com toda certeza. Ah, obrigado. Marcelo, em 89, você estreou na Globo. Jantar aqui. Impacto de sangue, né? Foi, foi. E logo você estava em grandes produções globais, novelas, tipo... Obrigado, querido. Obrigado. Anos Rebeldes, por exemplo. Você atuou ao lado de grandes, imensas estrelas. Me lembro daquilo. Meu Deus do céu. Me lembro da Malu. Malu, novinha. Era menina ainda, né? É, menina. Me lembro. Me lembro do Cássio, obviamente. Zé Wilker. Zé. Lembra mais alguém aí? Zé, Zé, tinha Geraldo Del Rey, tinha... Olha, Geraldo Del Rey. Jean-Françesco, Guarnieri. Jean-Françesco, tinha Bete Mendes, tinha Cláudia Abreu, tinha uma galera assim... Uma novela foi uma época do Collor, né? E sabe que depois, assim, anos depois eu encontrei o Wilker. Fiquei muito amigo do Wilker, né? O Rayman que ele dirigiu. A gente ficou muito próximo. E... Mas Anos Rebeldes foi um marco, né? Na época. Foi, olha lá, Pedro Cardoso, excelente, né? E... Mas eu vou te confessar uma coisa, o Rony, assim... Eu, quando eu comecei... Eu vejo hoje em dia o que eu fiz lá no passado, hoje em dia, o que eu faço. E eu era muito ruim, assim, quando eu comecei, eu acho. Que isso, Zé, mas que ruim? Não era ruim. Eu acho que eu era inexperiente, eu não tinha... É outra coisa. É, não sei se era ruim, mas assim... Eu, às vezes, eu sou um pouco crítico comigo mesmo, mas assim... Hoje eu tenho uma segurança no que eu faço que me dá uma... Não tranquilidade, eu acho, mas eu... Eu sei como chegar nos caminhos. Naquela época eu não tinha muita noção de como chegar. Então, eu acho que eu fazia tudo meio igual. Mas houve um turning point em algum momento da minha carreira que a coisa foi para um outro lado. Então, eu acho isso bacana, assim, você poder ver lá no passado. Nem todo mundo, às vezes, tem essa visão, né? Talvez as pessoas... Alguma coisa ou outra que eu fiz em TV foi legal, assim, né? O 4x4, eu consigo ver uns trabalhos legais. Mas teve uns trabalhos meio opacos, assim, que eu acho que eu consegui mudar uma chave e virar um artista interessante, entendeu? Olha, você quer ver uma coisa? Outra vez que você esteve aqui, você estava na Record. Estava dando vidas opostas, se não me engano. Record foi incrível. Hein? Foi incrível para mim. Pois é, eu me lembro muito do teu personagem, que é o meu último nome, do meu sobrenome, que é Nogueira. Delegado Nogueira. Você fazia Delegado Nogueira. Isso foi loucura. Havia muita diferença entre os seus trabalhos, entre uma emissora e outra? Bom demais, né? Pessoal, maravilhoso, bonito. Pessoal, vou fazer uma coisa para você. Eu estava chegando aqui agora, desculpa. O assessorista do elevador falou assim para mim. Você, eu falei, ah, eu achei que ele fosse falar do Cro, né? Todo mundo me chama de Cro. Você, um delegado? Eu falei, ah, um delegado. Então você vê como é que isso... E foi o personagem que me trouxe de volta, né? Para a Globo. O Agnaldo viu essa novela e foi muito generoso. E me chamar um ator fazendo um delegado, um cara... Meu personagem chutava música clássica, era apaixonado por Beethoven. Olha que maravilha. Personagem incrível, olha aí. E era maluco. A Record, na época, quis fazer um seriado do Delegado Nogueira. Uma série. E eu quase fiquei na Record para fazer essa série. Que ia ser realmente... Acho que ia ser um estouro, essa série desse personagem. Aí apareceu o Cro na tua vida, né? E aí eles foram um pouco... Como é que se diz? Foram na época... A gestão foi um pouco amorosa, né? Em relação a resolver isso. E aí a Globo me convidou. E aí eu voltei. Tive a sorte, o fator sorte, de pintar um personagem que... Que você fala assim, é um milhão... Uma... Acho que acontece... Eu achava que você se divertia. Eu me divertia, né? E o que acontece? Eu achava isso. É um personagem que vai assim... O Cro virou... Eu falo, isso é o menor problema, porque virou mesmo, né? Ele ficou maior que eu, né? Ele... Ele virou um Félix, virou uma Carminha, virou um Sassá Mutemo. Personagem que sai da atuação e vira um... Teve novela, teve filme, teve tudo, dá uma olhada. É, teve filme. A bicha ovulava, né? Ela tá me chamando. Ela ovulava, ela tinha... Demorou 45 segundos. Ela menstruava, ela tinha... Desculpa, rainha do Nilo. Você tá com algum problema de louco? Era muito interessante. É que você sabe... Eu me chamo por esse nome, eu fico paralisado. Acontece uma coisa curiosa, vou contar pra você. Conte. Pra as pessoas que estão em casa. No primeiro dia gravando, o pessoal que tá aqui, da técnica, né? A galera que faz televisão, né? Essa galera... Tinha... O pessoal que limpa o cenário, estavam sentados lá assistindo a cena. No terceiro dia de gravação, eram 4, 5... Uma semana depois, já eram uns 10. Iam ver minhas cenas. Porque eles se divertiam, eles se divertiam. O personagem, ele virou extremamente popular também, porque tinha uma verdade dentro dele. E teve um filme que eu vi, que foi o Turning Point pra mim. Foi o chamado Santiago, que era a história de um mordomo da família Moreira Salles. Que era um cara muito aristocrata demais, que era apaixonado pelo que ele fazia. Esse filme foi o... Eu falei, como é que eu vou fazer um personagem com o cabelo assim, com óculos? Uma bíblia toda externa, que ela possa ser interna, que o público seja acrílico, que eu possa acreditar. Então, esse filme foi um divisor de águas nesse sentido. Ele me trouxe o personagem pro chão, pra terra. Eu conheci o Santiago. Você conheceu o Santiago? Que o embaixador Moreira Salles era amigo do meu pai. E eu fui, uma vez, conhecer aquela casa lá. Coisa impressionante. Vamos falar de Rain Man, que foi dirigido pelo Vilca, que era tão amigo teu. Vocês adaptaram o sucesso aqui. O seu filme foi espetacular, né? Foi. Como é que foi levar aquele seu... Era um autista, o Raymond, que era um autista. Eu tenho um irmão que tem uma síndrome parecida com o Raymond, um irmão. Também ajudou muito na composição. Esse menino é o excelente da Porta dos Fundos, Rafael Infante. Um dos galãs da Porta dos Fundos, com esse fenômeno da internet. Ele fazia meu irmão. E o Vilca me ajudou muito, assim. Eu sou muito grato a ele, assim. Foi um cara muito especial na minha vida, assim, nesse final. E é ele com a Fernanda Paz Leme, né? Sim. E o personagem foi indicado a prêmio, né? Lá no Rio de Janeiro. Um personagem que foi... Realmente foi lindo, assim, na minha vida. É uma coisa que... Eu só tenho a agradecer de poder ter feito esse trabalho. Mas teatro tem essa coisa, né? Pouca gente... É diferente de televisão, né? Que você tem um mundo de possibilidades do público ver, né? Uma pena isso. Ah, que essa cena é linda. É, cena é linda. Cena é linda. Agora, existe um outro aspecto nessa história toda, que é cinema. Já que estão falando pra muita gente. Fala da tua estreia. A minha estreia no cinema, nem lembro qual foi. Não, a estreia que eu digo que foi ontem. Ah, a estreia do... Então, fiz um filme chamado Rio e Love, convidado todo mundo que está em casa pra assistir. Diz que é, mostra um Rio lindo, né? É incrível. Que é a nossa cidade, né? Tem Paris GTM, tem Nova York e Love, tem Rio e Love, né? Que é uma franquia de um filme. E vários diretores. Tem o Carlos Saldanha, que fez o Rio 2, com o segmento do Rodrigo Santoro. Vários segmentos de 6 minutos. Tem o Fernando Meirelles, tem o Zé Padilha, do Tropa de Elite, tem o John Torturo. Olha que maravilha! Tem o Stefan Nelly Otto, que dirigiu Priscila Renda do Deserto. Gente, isso é uma maravilha isso aí. Maravilha! Priscila é uma maravilha! E tem mais quem? Tem um diretor coreano, tem a Nadine Labak, que é uma diretora fantástica libanesa. Tem o Guilherme Arriaga, que fez o 21 gramas, Amor Esperros e Babel, aquele filme Babel, do Brad Pitt. O que eu acho é o seguinte, estava na hora da minha cidade, no caso nossa cidade, se lembrar... Isso é homenageada, né? Com coisas boas, né? Sobraram muito poucas coisas boas, mas elas devem ser enfatizadas. O Rio só se fala da degradação, que de fato existe, mas tem que levantar a bola do que de bom ficou lá, né? É, não, e o filme também não tem a politicamente correto. O segmento do Wagner Moura, ele passa dando uma banana para o Cris, falando, ô, vai descer não? Pé de braço aberto? Tá maluco? Vai lá descer lá, fica nessa posição aí. Bem bom? É uma ironia. Legal! E a minha história, eu fiz do Stephanie Elliot, todo é inglês. Eu trabalhei com o diretor australiano, lá no alto do Pão de Açúcar, e eu falo bem inglês, mas ele falava um sotaque australiano, muito forte, com o vento. É horrível, é horrível. Nossa, foi uma loucura, cara. Bom, eu quero, já me disseram que acabou, que já foi, que... Já? Não, só meia hora. Não, não passou meia hora. Passou. Passou meia hora. Você acredita numa coisa dessa? Não, não acredito. Pois é, o papo é bom. Falamos muito antes, falamos das coisas todas antes, brincamos muito. Deixa eu só falar uma coisa pra você, eu vi, o outro dia eu estava na Inveria da Cultura, eu vi os seus LPs antigos, rapaz. É, relançaram. Relançaram. Em vinil. Olha que maravilha. Pois é. Você viu isso? Eu vi, mas eles só me deram um. Reclama, então. Eu reclamo todo dia aqui, eles nem estão aí. Sensacional, foi incrível aquilo. Olha, encerrando, eu queria que você desse um beijo na Catarina, que desse um beijo no Felipe e que desse um beijo no Guilherme. Ah, tá bom. Eu acho que a razão da nossa vida é exatamente isso. Então, eu trabalho pra isso. É, porque, sem dúvida nenhuma. Obrigado por ter vindo. Obrigado a você, você é um querido. Muito sucesso pra você. Sou muito fã seu. Não mais do que eu sou seu. Vamos, né? Obrigado a você. Ficar com Deus um beijo em casa também. Eu dei que você é insuportável. Obrigado. Tá muito bom. Parabéns, querido. Parabéns. Ó, quero agradecer a sua companhia, minha bonitinha e você, meu bonitão, mais uma noite, do todo seu. Segunda-feira nós temos o nosso encontro. Tenha um lindo fim de semana. E eu vou dizer uma coisa pra você. Se você não estiver aqui na segunda-feira, eu sei que agora tá entrando tarde por causa do horário político. Se você não estiver aqui às 23h10 ou 11h10 da noite, como você quiser, eu não falo mais com você. Pronto. Beijo. Bom fim de semana. Até segunda. Tchau. Perdeu algum momento do todo seu de hoje? Acesse o nosso novo site, tvgazeta.com.br e confira. Assista agora, Gazeta Imóveis. Acesse o nosso site, tvgazeta.com.br.